Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, daqui a pouquinho tem Bahia, hein? Daqui a pouquinho tem Bahia e Vasco da Gama aqui no Estádio da Fontenove. Eu tô terminando esse vídeo, eu parti o estádio. Bom, galera, uma das maiores páginas que cobre o Manchester City, ela falou sobre a relevância que o Grupo City tá dando ao Bahia. E disse coisa do tipo, o City Futebol Grupo nunca fez por nenhum outro clube que eles estão fazendo pelo Bahia. E vou trazer isso pra vocês aqui pra poder a gente repercutir um pouco. Bora falar também sobre o Esporte Clube Bahia, afinal de contas saiu a lista de relacionados. Eu não vou dizer zero surpresa, mas tem uma surpresa. E eu não estou falando de Luciano Juba, não estou falando de Luciano Juba. Vocês vão ver daqui a pouquinho durante o vídeo aqui, tá? E a gente também vai dar aquela passadinha lá no Bahia, trazer todas as atualizações com relação ao nosso clube. E também bora finalizar o vídeo com mais Dia de Bahia lá em Manchester, tá bom, galera? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim, ó. Deixa o like no vídeo, ó. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí fora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor. E pra você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, bora dar aquela passadinha lá no Bahia pra atualizar vocês com relação a algumas informações. Como eu sempre gosto de trazer, eu gosto de trazer sempre tá batendo na tecla. Criança entra de graça até 11 anos na arquibancada. Geralmente, todos os vídeos pré-jogos que eu faço aqui do Bahia, eu sempre trago essas informações, porque muita gente ainda me pergunta. Tom, criança entra de graça? Criança até 11 anos entra de graça na arquibancada, tá? Só pra deixar bem claro, na arquibancada é criança de 11 anos. Então, se você tem ingresso, ou se você é sócio, você pode levar seu filho até 11 anos pra poder entrar de graça na arquibancada. E hoje é aniversário nada mais, nada menos do que um grande ídolo aqui do nosso Bahia. O aniversariante do dia é o ídolo Emerson Ferretti. Com mais de 200 partidas pelo esquadrão, o ex-goleiro foi bicampeão do Nordeste, bola de prata e campeão baiano. Emerson é um nome icônico da história do Bahia e do futebol do estado, que escolheu para viver desde que chegou ao esquadrão. Parabéns, Emerson. E aí, pros mais novos, quem não viu Emerson jogar, era um grande goleiro, viu? Grande goleiro, goleiro a nível de seleção brasileira. Inclusive, vou falar aqui uma historinha pra quem não sabe. Emerson jogava no Juventude, que foi adversário do Bahia na Copa do Brasil. E o Juventude tirou o Bahia no mata-mata da Copa do Brasil nos pênaltis. Emerson fechando o gol, pegando o pênalti. Depois disso, Emerson veio jogar aqui no Bahia e a história toda a gente já sabe. Bora aqui, galera. Mais, mais, mais informação. Deixa eu pular isso aqui. Eu quero... Ah, deixa aqui. Isso aqui é pra quem interessa. Daquele jeitão, que a nação já conhece. As camisas utilizadas pelo esquadrão no jogo de hoje poderão ser suas e autografadas. Participe do leilão em parceria com a Matt Warnshift. Então tá aí, quem quiser, quem for do interesse, vai lá depois, tá? Deixa eu pular aqui. Arbitragem, era isso que eu queria trazer pra vocês. Arbitragem de hoje, ó quem é o cara aí, ó. Ramon Abate de Santa Catarina. Bruno Bostilha do Paraná. Alec dos Tantos de Santa Catarina. Quem vai tá no VAR? Wagner Hewey da Paraíba. Vamos lá, viu? Arbitragem, vamos trabalhar certo hoje, viu? Pelo amor de Deus. Sem agonia, sem agonia, sem agonia. E tá aqui, gente, a lista de relacionados com algumas novidades. Eu não tô falando de Luciano Juba, porque Luciano Juba todo mundo sabia que ia jogar hoje. Isso é nenhuma novidade pra ninguém. Mas a lista de relacionados, a novidade é essa aqui, ó. Danilo Fernandes voltando a ser relacionado após um bom tempo, um bom período de natividade, se recuperando de lesão, tá? Tá aqui, Danilo Fernandes vai ser banco de reserva, obviamente. E, pra quem ainda não acreditava, tá aqui também Luciano Juba na lista de relacionados com o jogo de hoje. Eu já acredito que ele vai começar no banco de reserva. Porém, a gente sabe como é Renato Paiva, ele gosta de fazer surpresas, mas eu acredito que ele vai começar no banco de reserva, sim. Até pelo pouco tempo de treinamento que ele teve com os companheiros, tá, gente? Bom, bora falar agora sobre Bahia, Manchester City, Bahia e City Futebol Group, tá? E eu vou trazer aqui, ó, essa postagem que eu achei muito interessante, de uma das maiores páginas que cobre aqui, que tá sempre cobrindo tudo relacionado ao Manchester City, Manchester City Brasil, o administrador dessa página mora na Inglaterra, tá? Olha o que ele escreveu aqui, ó. O que o Manchester City fez com o Bahia ontem, nunca foi feito em nenhum outro clube do City Futebol Group. Isso mostra o quão o clube é especial para o grupo. Só que um projeto não é um passe de mágica, nada vai acontecer da noite pro dia. Os torcedores do Bahia tiverem paciência e irão viver coisas muito especiais no futuro. Com certeza, né? A gente sabe que nenhum projeto é da noite pro dia, tem que ter um tempo, mas minimamente a gente vai cobrar que o clube fique na Série A, tá? Isso aí é uma obrigação. Agora, com relação à conquista de títulos e outras coisas, obviamente com o tempo. Mas também, galera, tem uma outra coisa aqui que ele escreveu, tem uma outra postagem que eu achei também muito interessante, uma crítica construtiva que ele fez e eu achei muito pertinente e algo que, inclusive, eu, eu particularmente, tinha observado e ele acabou trazendo isso aqui também em palavras. Ele disse o seguinte, ó. O Bahia D foi perfeito, mas duas críticas construtivas. Faltou comida baiana e se o Bahia tivesse trazido a camisa azul do clube, essa que eu tô usando aqui, pra vender aqui, teria feito uma bela grana. Vários baianos aqui com a camisa e os ingleses babando. E aí eu me pergunto, não é possível que ninguém teve essa ideia de levar a camisa do Bahia ou algo do tipo pra poder vender por lá? Né, realmente. Outra coisa que faltou no Bahia Day, um stand da Secretaria de Turismo da Bahia pra mostrar a beleza do estado. Ingleses viajam muito, suas férias são no exterior. Conheço muitos que já querem visitar o estado aqui da Bahia, mas ontem era uma oportunidade de atrair mais turistas. Rio de Janeiro e São Paulo praticamente é o que eles conhecem. E alguns ingleses que conversei ontem queriam saber onde era a Bahia. Atrações turísticas, então usei o Google pra poder mostrar. Então, um stand ontem teria sido perfeito. E aqui, realmente, gente, é uma crítica muito pertinente, né? Poxa, se você tá fazendo o Bahia Day, a ideia era mostrar o Bahia e a cultura do Bahia, e ainda teve a participação da Prefeitura e do governo do estado, por que não levar um stand da Bahia pra lá, né? Eu acho que também faltou. E, principalmente, levar um stand com coisas do Bahia. Essa camisa do Bahia, por exemplo, em homenagem ao Manchester City, né? Coisas do Bahia, copo, fitinhas, chapéu. Eu acho que, realmente, faltou essa sensibilidade pra o pessoal que tava administrando. Mas, como foi o primeiro evento, fica aqui pra próxima oportunidade, até porque Carlinhos Brau, quando acabou o evento, ele falou, até ano que vem. Então, é possível que no próximo ano a gente tenha outro Bahia Day, tá? E aqui, galera, eu vou trazer aqui, ó, mais um pouquinho do que aconteceu lá. E agora vocês vão seguir comigo. Aqui é o Instagram do Leonardo Martinez, tá? Leonardo, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Bahia. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar a parte da festa aqui pra vocês, ó. Mostrar a parte da festa. Ele dentro do estádio, vestiário, nas cadeiras. Tá aí com a galera aí toda reunida. Ferran Suriano, com o Carlinhos Braus. Olha esses bastidores aí, que legal, ó. Isso você não tinha visto. Isso você não tinha visto. Tá vendo aqui? Bora, Bahia! É isso aí, ó. Bora, Bahia! Tem que ferrar dançando, né? É como ele dança. Cheio de ombrinho ele, ó. Cheio de ombrinho. Olha o que é gente, velho. Muita gente, muita gente. Graças a Deus que eu fiz aqui. Bahia ganha, sentada, acorda. Alegre. Tá aí, gente. Tá aí, muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou finalizar por aqui. E agora, partiu o estádio. Fui, até a próxima. Bora, Bahia!